Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, gente, sexta-feira. Tô saindo, vou voltar. Quero um bom dia mais gostoso. Bom dia pra nós. Bom dia. Nossa, que diferença, né, gente? Que bom dia maravilhoso. Espero que todos estejam bem. Tá? Espero que todos vocês estejam bem. Tia, oi. 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 Posso mostrar o negócio que eu fiz? Pode, meu amor. Pode sim, pode sim. Ih, que lindo. Ele já fez a máscara da aula de arte. Olha, parabéns, hein? Caprichou. Caprichou. Muito bom. Parabéns. É isso aí, ó. Rian Silva, tá ótimo. Oi. Eu fiz a minha escultura. Oi? Eu fiz a minha escultura. Ah, você também já fez a escultura, né? Gente, tá ótimo. Tá maravilhoso. Gente, você... Olha, tá vendo? Não tô falando. Essa turma é um espetáculo, gente. Vocês são um presente de Deus na minha vida. Isso é muito bom. Gente, como eu falo sempre, né? Vocês terão a chance, né? De observar a capacidade de vocês, o potencial, pra fazer um excelente sexto ano. Tenham certeza disso. Sabe por quê? Vocês capricham. Vocês se dedicam a fazer as atividades. Isso é muito importante, né? Parabéns, hein? Vamos lá agora, pegando nossas agendas. Olha, gente, hoje eu vou precisar... Talvez eu precise estender o tempo de aula, tá bom? Eu não vou dizer que o tempo será estendido até 11h10. Pode ser que acabemos antes de 11h, ok? Todo mundo ouvindo aí direitinho? Sim. Já comuniquei lá, a equipe pedagógica do Aragão Santos, tá? Dependendo do grau de dúvidas que possa surgir, né? A nossa aula tem a necessidade de se estender um pouquinho mais. Ok, gente? Tá bom? Tá, Janete. Oi, meu amor, fale. Eu só não fiz a outra máscara porque eu não encontrei a bola. Tá, então vamos lá, pegando as agendas. Hoje é dia 11. 11, 11 do 9, vamos lá? Dia 11 do 9. Vamos lá. 11, 09, 20. Olha, gente, hoje nós temos um recadinho extra para colocar na plataforma, tá? Vamos lá, eu vou editar aqui e vocês vão ver o recadinho extra, tá bom? Posso começar a editar a agenda? É porque tem bastante gente, né? Tá faltando bastante gente para entrar aí, né? Gente, nosso horário é 8 horas, gente. Nosso horário é 8 horas. Vamos procurar, né? Entrar no horário. Eu sei que, de repente, tem, assim, um probleminha com internet, né? Tudo a gente compreende, tá? Tudo isso a Janete, a tia Janete entende, né? Ok? Então, vamos lá. Olha, prestem bastante atenção. Nossa aula de hoje é mais interpretação, é prestar atenção, porque é muito fácil. Muito fácil, tá? Vocês vão fazer assim, agenda 11, 09, 20. Quem não copiar até eu começar a editar, vai copiar somente após o intervalo. Vamos combinar assim, porque eu não posso começar a agenda, ficar parando, entrou mais um, eu volto. Aí, entrou mais outro, eu volto. Senão, nossa aula não rende. Ok, gente? Vocês concordam com a tia Janete? Né? Fica uma aula demorada, né? Então, vamos lá. Quem entrou até agora, 8 e 6, vai copiar a agenda toda. Quem entrar depois de 8 e 6, tá? Só vai poder copiar a agenda após o intervalo. Então, quem já está na sala, número 1 da agenda, tarefa de casa, dois pontos. No módulo 3 de ciências, no módulo 3 de ciências, hoje não teremos atividade na plataforma. Hoje, atividade de casa para vocês é no módulo 3 de ciências, tá? Tarefa de casa, no módulo 3 de ciências, eu gostaria até que antes de terminar a agenda, antes de dar segmento agenda, vocês estivessem abrindo o módulo 3 de vocês na página 242, porque eu anotei aqui que nós fizemos a página 242. Eu passei para a tarefa de casa, mas eu quero confirmar com vocês. Vamos lá, vamos ver aí, vamos verificar se a página 242 está pronta. Vamos ver, quem confirma aí para a tia Janete. Está pronta. Está pronta, Pabllo? Ih, esqueci de fazer. Ó, pois é, esqueceu de fazer, né, moça? Foi anotado na agenda, né? Então, eu gosto da sinceridade de vocês, gente, mas olha só, a vida não é só sinceridade, a vida é responsabilidade. A tia Janete todo dia fala, tá? Então, tarefa de casa, dois pontos. No módulo 3 de ciências, não foi dia 4 do 9, Pabllo, que a Janete passou para casa? Sim. Eu vou até fazer uma correção com vocês aí, né? Então, no módulo 3 de ciências, páginas 243 e 244. Vou repetir, tarefa de casa, dois pontos. No módulo 3 de ciências, páginas 243 e 244. Ok? Vamos para o número 2. Gente, olha só, eu entrei em contato ontem com a equipe pedagógica da escola e eu fiquei sabendo que ainda tem alunos que não devolveram o cartão resposta, né? Eu deveria ter pego na quinta-feira passada, porque o prazo foi até quarta-feira passada, né? Antes de ontem já fez uma semana do prazo e eu ainda fiquei sabendo agora de manhã que eu não posso buscar ainda ou com os cartões na escola, porque tem alunos que não devolveram. Gente, eu não tenho esse prazo todo para corrigir os cartões. Eu peço a compreensão de vocês que não entregaram ainda. Pode falar, Pedro. Pode falar, Pedro. Já entregou, meu cartão resposta. Já entregou, né? Eu também, tia, já entreguei. Aqueles que já entregaram, né, tiveram a responsabilidade, eu parabenizo, né? Agora, os alunos que não entregaram ainda, gente, está dificultando para a tia Janete a correção do cartão, né? Eu não posso estar indo na escola pegando seis hoje, seis a mais, seis segundos. Não pode, gente. Atrasa ao lado da professora. Então, eu quero contar com a compreensão de vocês, tá? Desde a semana passada ou retrasada, que nós estamos falando a mesma coisa. Olha a data de entrega, olha a data de entrega, a data de devolução. E hoje eu confirmei lá com a escola e eu não posso ainda ir lá pegar. Bom, então, número um da agenda, tarefa de casa, no módulo três de ciências. Páginas 243 e 244, ponto. Número dois. Devolver o cartão resposta. Devolver o cartão resposta. Devolver o cartão resposta. Devolver o cartão resposta do simulado FTD. Devolver o cartão resposta do simulado FTD. Vírgula. Com urgência, a secretaria da escola. Devolver o cartão resposta do simulado FTD, vírgula. Com urgência, a secretaria da escola, ponto. Número três. Número três. Foi postado hoje... Vamos lá. Foi postado hoje... Número três. O quê? Não, número três. Eu estou no três. Foi postado hoje... O conteúdo... O conteúdo... O conteúdo... O conteúdo... O conteúdo... O conteúdo e datas das avaliações na plataforma. Foi postado hoje... O conteúdo... O conteúdo... O conteúdo... O conteúdo... Pode colocar os conteúdos, né? Aliás, são foram... Gente, foi postado hoje... O conteúdo e datas... O conteúdo e datas das avaliações do terceiro bimestre. Então, se vocês entrarem, abrirem lá na... Vocês não vão entrar na plataforma, vocês vão abrir. Se vocês abrirem a plataforma, vocês vão ver que já se encontra na plataforma... Dias, tá? E o que vai haver de conteúdo em cada disciplina, tá? Tá lá na plataforma. Quando a Adriana fala, eu vou com o conteúdo. Foi postado hoje... Os conteúdos e datas... Das avaliações do terceiro bimestre. Ponto. E o próximo número, ciente. Olha só, gente. Vamos começar nossa aula. Abrindo o livro de ciência na página 226. Vamos lá. Quem não copiou a agenda até agora, só vai copiar após o intervalo. Ok? Então, vamos lá. Lá na página 226. Oi. O 4 é o ciente? É, o ciente. O último número da nossa agenda sempre vai ser o ciente. Nós já fizemos uma leitura da página 226, no dia 4... No dia... Não, vamos fazer hoje. Nosso módulo está pronto e feito até a página 225. Ok, gente? Vamos abrir na 226. Podemos começar? Página 226. Quero todo mundo prestando atenção, tá? Para que a nossa aula tenha uma compreensão total. Vamos lá. Ao lado de geradores elétricos. Em aula 110920. 110920. Vamos lá. Você não está achando a página 226, Luane? Eu já achei. Vamos lá, gente. Geradores elétricos. Marcos possui um relógio à pilha. Peguem os marcadores de textos, tá? Que deixa ao lado da cama. Em certo dia, ele acordou atrasado para o trabalho. Pois o relógio parou de funcionar enquanto ele dormia. Gente, vocês sabem o que é uma pilha, né? Uma pilha que nós colocamos nos relógios, né? Relógio de parede, relógio... Que às vezes tem relógio à pilha, né? Que você utiliza com pilha. Você pode pôr na beira da cama, né? Tem rádios que vocês utilizam pilhas. Tem a pilha pequena, tem a média, tem a grande. Todos sabem o que é uma pilha, né, gente? Bom, o que Marcos deve fazer para que o relógio volte a funcionar? Comprar outra pilha. Trocar de pilha. Trocar, né, gente? Trocar a pilha, gente, né? Ele tem que substituir essa pilha, né? Que já acabou. A pilha, ela é composta por um composto químico dentro dela. E quando acaba esse composto, né? O que tem que acontecer? A pilha também ficou descarregada, né? Então, tem que retirar. Ó, só pode... Não, 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 não. Enquanto a tia Janete não permitir, ninguém vai interromper. Tá? Para dar exemplos. Por favor. Depois eu deixo vocês falarem o que vocês... Eu tenho que fazer, né? Dois, dois, seis. Então, gente, olha só. Nós devemos ter muito cuidado ao descartar pilhas. Vocês vão saber por quê durante a aula, tá? E não devemos deixar pilhas dentro de rádios. De repente, você não quer utilizar mais aquele radinho, né? O radinho portátil, o radinho pequeno. Retirando as pilhas, tá, gente? Você já passou por alguma situação em que um equipamento parou de funcionar porque as pilhas estavam descarregadas? O que você fez para que esse equipamento voltasse a funcionar? Gente, tá bem claro, né? Basta somente retirar. Ô, Giovana, você já passou por essa situação, amada? Alguma vez? Não. Nicole, você já passou por essa situação? Não. Não. E Yasmin Verediano, você já passou por essa situação? Também não. Não. Ô, olha só, gente. Então, para quem não passou, prestem bastante... Eu já tinha. Já, né? Olha só aí embaixo, gente. Prestem bem atenção. A energia elétrica... Ah, ó, marcadores de texto nas mãos, tá? A energia elétrica que utilizamos diariamente é fornecida por geradores elétricos, ok? As pilhas e as baterias são exemplos de geradores elétricos. No interior delas, ocorrem reações químicas que geram energia elétrica. Quando eu era pequena, eu costumava ouvir as pessoas dizendo que queriam reaproveitar as pilhas. Colocavam essas pilhas no congelador, gente. Lá na geladeira. É, tem gente que faz, eu nunca experimentei, tem gente que faz e diz que a pilha ainda volta ainda a carregar alguma coisa. Eu nunca fiz isso, eu acho assim, né? Eu penso assim, eu não acho, eu penso assim. Se já descarregou, descarte-a com cuidado e coloque uma nova, ok? Bom, atualmente, existem vários modelos de pilhas e de baterias, fabricados de acordo com as necessidades de cada aparelho elétrico. Tem aquela pilha que as pessoas chamam de pilha palito, né? Que é a mais fininha, vocês conhecem? Isso, Pedro, isso mesmo. Sim. Olhem na fotografia aí ao lado. Nós necessitamos, às vezes, de pilhas, de baterias. Por exemplo, pega meu aparelho de medir a diabetes lá pra mim. No meu aparelho, que eu faço a medição da taxa, da minha taxa da diabetes, também ele é movido, também, a bateria. Eu vou até mostrar pra vocês, né? Porque existem vários tamanhos, só um minuto, já falei pra não ser interrompida. Existem vários tamanhos de baterias. Olha ele aqui, ó, gente. Vocês conhecem algum de vocês? Já viram esse aparelhinho? Já viram? Sim. A gente abre aqui atrás e a bateria tá aqui, gente, ó. Aqui, ó. É essa bateria aqui, ó. Tão vendo aqui, gente? A bateria, gente? Ó, ó. Como é que eu tinha? Tia, essa bateria é igual aquelas que botam naqueles laserzinhos. Eu não sei, eu não conheço esse, eu já vi esses lasers, mas não conheço, tá? Então, gente, ela tem um prazo, ela tem um prazo de validade também. Quando ele não acender mais, é sinal que eu devo trocar a minha bateria. Eu também não posso pegar minha bateria e colocar no congelador, né, gente? Posso fazer como algumas pessoas fazem com a pilha, né? Tudo é uma coisa controlada, né? Bom, só um minuto. Daqui a pouco eu abro pra vocês falarem. Vamos lá para a página 227. Pilha de Alessandro Volta. Olhem bem para essa imagem. O físico italiano. Peraí, voltem lá na página 226. Marquem o primeiro, segundo e o terceiro parágrafos, ok? Primeiro, segundo... Vocês sabem já o que é parágrafo. E o terceiro parágrafos, ok? Estou aguardando aqui, ó. Então, não podemos demorar muito. Isso. Repetir, você vai marcar o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo da 226. Ok, Luane? Vamos lá. Lá na página 227, o físico italiano Alessandro Volta, 1745, 1827. Olha, para quem chegou depois e não ouviu, talvez eu precise estender a nossa aula hoje até mais ou menos 11h10. Eu não vou dizer que ela vai terminar 11h10. Pode terminar antes. Eu já peguei autorização com a coordenação da escola, tá? Bom, o que que acontece com o Alessandro Volta? Ele foi a pessoa que ficou responsável pela criação, né, gente? Da primeira pilha elétrica. Da primeira pilha elétrica, que ficou conhecida como pilha de volta, ou pilha voltaica. Volta utilizou discos de zinco e de cobre empilhados, olhem a imagem, de forma alternada e separados por discos de papelão, umedecidos em água com sal e ácido. Tem alguém com o áudio aberto. Bom, as reações químicas entre esses metais geravam uma corrente elétrica que podia ser utilizada como fonte de energia elétrica. Gente, ele criou a primeira pilha. Olha só, né, esse invento maravilhoso, né, gente? Quando a gente cria algo, né? Criar algo quer dizer que ele ainda não existiu. Ainda não recebeu um nome. Vocês conhecem alguma coisa que tenha sido criada, inventada, que não tenha nome ainda, gente? Não, né? Não é isso? Então, podem passar o marcador de texto no primeiro e segundo parágrafos da página 227. Olha só, gente, observem aí a imagem daquela que eu falei com vocês, que é a minha secretária na minha cozinha. Quem é ela? A cafeteira? A cafeteira, isso mesmo, né? A cafeteira. A energia elétrica utilizada em uma cidade é gerada em usinas elétricas, nas quais existem geradores elétricos. Nessas usinas, os geradores elétricos transformam outros tipos de energia, como a solar, a mecânica e a térmica, em energia elétrica. Podem passar o marcador de texto no primeiro parágrafo abaixo da cafeteira. Um gerador elétrico pode ser acionado pelo movimento da água, por ventos, pelo vapor de água, pela energia solar, entre outros recursos. Os principais tipos de usinas elétricos no Brasil são usina elétrica, usina termoelétrica, usina eólica, usina termonuclear e usina solar. Podem passar o marcador de texto no terceiro parágrafo de um gerador elétrico até a usina solar. Vamos ver aí, cada um deles, na página 228. Vamos falar sobre cada um deles. Alguém tem gerador aí em casa? Quando falta luz, utiliza o gerador? Eu não, tia. Ninguém tem, não? Eu não, mas meu prédio tem. Oi? Fala, Giovana. Eu não, mas meu prédio tem. Ah, sim. O meu vizinho aqui no meu quintal, ele tem. Quando falta luz aqui na minha casa, na rua, né? Na casa dele, ele liga logo o gerador. Gente, vamos lá, 228. Usinas hidrelétricas. Vamos prestar bastante atenção. Luane, você está bem? Sim, tia. Luane. Oi, tia. Você está bem? Sim. Tá, então, olha só. Eu não posso entrar na sua casa e ditar ordens, mas veja bem. Você, na sua mão, a tia Janete está vendo que você coloca a sua mãozinha, né? Na sua blusa, você coloca a sua mãozinha no seu cabelo, no seu material da escola, e depois você fica passando a sua mãozinha no rosto. E isso não é correto, amada. Porque você pega, você toca em materiais, né? Então, evite ficar tocando sua mãozinha no rosto, ok? Tá bom? Quem que falou, tia, aí? Bom, vamos lá. Olhem bem a imagem enquanto a tia Janete lê e faz a explicação. Nessas usinas, a energia do movimento da água é utilizada para gerar energia elétrica. A maior parte da energia elétrica gerada no Brasil, a maior parte, provém desse tipo de usina. Olhem a imagem, gente. A imagem 1. A instalação de uma usina hidrelétrica envolve a construção de uma barragem em um rio. Estão vendo aí? Como é que isso acontece? Foi instalada lá a usina hidrelétrica, né? Foi construída a barragem. A água é levada por tubulações até as turbinas. Vocês estão acompanhando a imagem? O movimento da água faz as turbinas girarem, acionando assim os geradores de energia elétrica. Mas se não tivesse a água aí, seria permitido funcionar? Não. Ter funcionamento? Não. Não, né? Então, o fator principal, né, gente? Isso aí é a água. Vocês estão entendendo? É a água. Ok, gente? Bom, agora vamos falar sobre a vista aérea. Uma vista de cima. Vamos fazer de conta que todos vocês estão dentro de um helicóptero, passeando, né, sobre uma usina hidrelétrica, né, para ver como ela é. Aí vocês estão vendo, ó, estão tendo uma vista aérea da usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, Paraná. Ok? Agora, nós... Podem marcar aí um, dois e três. Os círculos estão enumerados um, dois e três. Como é que acontece, né, gente? Como é que ela nasce? Como é que nasce a usina hidrelétrica? Como é esse funcionamento? Como ele acontece? Como é que acontece? Bom, acabamos de falar sobre usinas hidrelétricas, que é necessário ter, né, o contato com a água. Agora vamos falar sobre as termoelétricas. Nessas usinas, a energia elétrica é gerada pela queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural. A queima desses combustíveis aquece a água nas caldeiras, produzindo vapor de água. O vapor, sob pressão, gira as turbinas, acionando os geradores elétricos. Perceberam a diferença da utilização na usina? Como é que nasce uma e outra? A diferença entre uma e outra? Perceberam aí, gente? Ninguém responde. Ai, meu Deus do céu, sexta-feira. Gente? Sim, sim. Ah, sim. Então, prestem bem atenção. Na primeira, na hidrelétrica, o fator principal é a água. Na usina termoelétrica, né, gente? Qual é o fator principal aí? Carvão. O carvão, mineral, petróleo. Carvão, mineral, petróleo e gás natural. Isso mesmo. Carvão, mineral, petróleo e o gás natural. Sem esses três fatores, haveria uma usina termoelétrica funcionando? Então, podem passar o marcador de texto do primeiro parágrafo aí, ó, de usinas termoelétricas. Vamos lá. Vocês têm que saber, gente, a diferença de uma usina para a outra. Ok? Vamos falar agora, se vocês observarem na página 229, tem aí uma imagem, né, de uma usina, das usinas eólicas. Prestem bastante atenção. Vocês podem também pedir autorização aos responsáveis de vocês para procurarem vídeos, tá? Para mostrar o funcionamento para vocês, dessas usinas, através de vídeos. Mas, tem que ser com o responsável de vocês. Por quê? Sempre que a Janete fala, ao, de repente, pesquisar um vídeo, abrir um vídeo, vocês têm que ter uma atenção maior, estando com o responsável de vocês, do lado de vocês, porque há muitos vídeos perigosos rolando aí na internet, né? A internet, ela veio para facilitar, né, gente, o nosso acesso, né? A tudo que diz assim, está informatizado, né? As inovações que acontecem, tudo que você perguntar no Google, na hora ali, em questão de segundos, você obtém respostas. Mas, cuidado com essas respostas, porque algumas são fake news, são falsas, tá? Temos que ter muito cuidado ao acessar vídeos, muito cuidado mesmo, porque eles podem conter vírus. E isso danifica o nosso aparelho, né, nosso instrumento, né, de aula. Tanto o notebook, tanto o celular, ok? Bom, usinas eólicas. Nessas usinas, olhem para a imagem, a energia elétrica é gerada pelos ventos. Então, gente, vimos até agora que uma precisa de água, a outra de carvão mineral, petróleo e gás natural. E agora ela precisa dos ventos que fazem as hélices do aerogerador girarem. O movimento das hélices acionam os geradores elétricos. Vocês estão vendo várias maneiras em que esses geradores elétricos são acionados? As usinas eólicas devem ser instaladas em locais com grande ocorrência de ventos. Você não vai instalar uma usina eólica num lugar onde não tem vento, né, gente? Vai produzir alguma coisa? Não vai produzir nada, né, gente? Bom, podem passar o marcador de texto aí no primeiro e segundo parágrafos de usinas eólicas. Então, já falamos que precisamos da água nas usinas hidrelétricas, do carvão mineral, petróleo e gás natural nas termoelétricas, nas eólicas precisamos do vento, e agora vamos falar nas termonucleares? Nessas usinas, a energia elétrica é gerada com base na energia térmica liberada em reações nucleares que ocorrem em alguns materiais, como o urânio. Seu funcionamento é semelhante ao de uma usina termoelétrica, por isso o nome termonuclear. Porém, a energia utilizada para aquecer a água e transformá-la em vapor provém das reações nucleares. Gente, quanta importância! Você pode falar, Pedro? Tia, eu tenho uma pergunta para você, tia. Pode falar. Aqui no Brasil tem algum lugar com radiação, tia? Olha só, gente, a radiação, ela acontece através de instrumentos, né? De alguns tipos de aparelhos, tá? Eu posso pesquisar, você sabe, né? Uma vez, um aluno me fez uma pergunta e eu tive que fazer uma pesquisa, tá? Mas eu posso pesquisar, sim, tá? Só um minuto. O professor, gente, ele não sabe tudo, vocês sabem disso, né? Nós pesquisamos diariamente. Então, repita a sua pergunta, por favor. Tia, aqui no Brasil tem radiação? Peraí. Em algum lugar no Brasil tem radiação? Só um minuto. Então, vamos lá? Era o início do maior acidente... Olha, prestem bastante atenção, gente. Era o início do maior acidente radiológico do Brasil, de acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Estão prestando atenção? A radiação matou 11 pessoas e contaminou mais de 600 pessoas. Cerca de 110 mil pessoas foram expostas à radiação. A radioatividade atingiu o corpo dos contaminados rapidamente. Gente, Césio 137, o maior acidente radiológico do Brasil. Brasil, do Brasil. Como o Brasil sofreu o pior acidente radioativo ocorrido? Prestem bastante atenção. Aqui a gente pega a pesquisa na hora, tá, Pedro? Gente, como o Brasil sofreu o pior acidente radioativo ocorrido fora de uma instalação nuclear no mundo? Quando, em setembro de 1987, dois catadores de lixo... Prestem bastante atenção. Dois catadores de lixo na cidade de Goiânia entraram em uma clínica médica abandonada, furtaram uma máquina de radioterapia e a desmontaram. Centenas de pessoas foram contaminadas pelo Césio e quatro morreram. Em setembro... Posso continuar? Sim. Em setembro de 1987, dois catadores de lixo na cidade de Goiânia, como eu já falei, entraram em uma clínica abandonada, encontraram uma máquina ali dentro e a desmontaram. Mal sabiam eles que causariam o que já foi considerado o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl. em 1986 e o maior acidente radioativo da história, fora de uma instalação nuclear. Os dois homens, Wagner Pereira e Roberto Alves, retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia usada para tratamentos contra o câncer e a levaram para casa em um caminho de mão. Em um carrinho, desculpe, em um carrinho de mão. Vocês sabem o que é um carrinho de mão, não sabe, gente? Não é carrinho de brinquedo, não. Aquele carrinho que o pedreiro usa na obra. Oi. Você está onde? Eu estou fazendo uma explicação sobre uma pergunta que o Pedro Henrique fez. Eles usaram chaves de fenda para abrir a pesada caixa de chumbo. Dentro, havia um cilindro que continha 19 gramas de césio-137, uma substância altamente radioativa. Eu não posso ler com áudio aberto, gente. Eu trouxe uma pesquisa aqui na sala, mas se o áudio continuar aberto, eu paro a pesquisa. Bom, os homens venderam a cápsula para um ferro velho. Olhem isso, gente. Apenas propriedade de Devair Ferreira. Um relatório publicado um ano depois pela Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, que é a sigla, registrou que, em pouco tempo, Pereira e Alves começaram a sofrer com vômitos frequentes, mas atribuíram, à época, os sintomas a uma intoxicação alimentar. Sofrendo diarreia, tontura e com uma mão inchada, Pereira procurou atendimento médico no dia 15 de setembro. Os sinais sugeriram, segundo o diagnóstico, um tipo de reação alérgica causada pela ingestão de alimentos em más condições. Três dias depois, Ferreira entrou na garagem e notou um brilho azul, emanando da cápsula que havia comprado como sucata. Achou bonito o que via e pensou que aquele pó poderia ser valioso, como uma pedra preciosa ou mesmo algo sobrenatural. Ele levou o cilindro para casa. Porque eu saí com querer. Amada, eu não estou em livro, eu estou explicando para Pedro que perguntou, né? Ele fez uma pergunta e eu pesquisei agora e estou falando com ele. Vamos lá? Ele levou o cilindro para casa. Durante os três dias seguintes, vários vizinhos, parentes e conhecidos foram convidados a ver a curiosa cápsula. Um amigo de Ferreira o visitou e, com a ajuda de uma chave de fenda, extraiu alguns fragmentos do material raro, do tamanho de grãos de arroz, que se desintegravam facilmente e viravam pó. Ferreira também destruiu pedaços para a família. Olha só, gente, o perigo. Houve vários casos de pessoas que esfregaram o pó radioativo sobre a pele, como fariam com o brilho usado na época do carnaval. Em 24 de setembro, Ivo Ferreira, irmão de Devair, levou alguns fragmentos para casa e eles foram colocados na mesa durante uma refeição. Sua filha de seis anos, Leide das Neves Ferreira, os tocou enquanto comia, assim como outros familiares. Logo, muitas pessoas adoeceram. Doze delas foram transferidas para um dos melhores hospitais de Goiânia, com os mesmos sintomas. Diarreia, vômitos, febre alta e queda de cabelo. A primeira pessoa a suspeitar que a cápsula com o pó brilhante estaria por trás disso foi Maria Gabriela Ferreira, a mulher do dono do ferro velho. Sueli de Moraes, uma vizinha que também foi contaminada. O que ela fez? A Maria Gabriela pôs o cilindro em um saco plástico e o levou de ônibus para um escritório de saúde do governo local, onde ninguém sabia o que era, mas o guardaram. Gente, mas continuamos na próxima aula. É, vou deixar vocês curiosos, ou quem puder pesquisem em casa. Pedro, consegui ajudar um pouco na sua resposta? Sim, eu perguntei isso, tia, porque eu estava pensando em cheir no bio, entendeu, tia? Isso mesmo, isso mesmo. Então, gente, eu poderia ficar aqui, gente, lendo o restante da pesquisa. Mas olha só, quem quiser pode pesquisar lá, tá, gente? Pode pesquisar, uma pesquisa excelente. Gente, o que a tia Janete faz? Todas as perguntas que vocês lançam para mim, né? Quando a tia Janete não tem a sabedoria para responder, ó, existe a pesquisa, ok? Vou deixar bem claro, o professor, ele não detém o saber total. Nós utilizamos, trabalhamos com pesquisas, ok? E isso não é vergonha nenhuma, ok? Isso faz parte de um aprendizado, de um enriquecimento da sabedoria, tanto minha quanto a de vocês, ok? Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos continuar o nosso módulo. Página 230. Consegui ajudar um pouco na sua resposta, Pedro? Ok? Contribui um pouco, né? Cada tipo de usina elétrica... Eu vou dar um pouco. Ok. Cada tipo de usina elétrica apresenta vantagens e desvantagens. Hidrelétrica. Olhem as imagens. Quais são as vantagens nas usinas hidrelétricas? Não emite gases... Gente, eu não posso falar com um aluno falando junto comigo. É isso que atrasa um pouco a aula. Não emite gases poluentes na atmosfera terrestre. Página 230, gente. Vamos estar acompanhando. Utiliza água, que é recurso natural renovável. Lembra que nós falamos na água? Na utilidade, na importância da água? Bom, quais são as desvantagens? Alagamento de grandes áreas, destruição da fauna e flora do local. Na termoelétrica, pode ser construída em locais próximos às cidades. E quais são as desvantagens? Emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre. Utiliza combustíveis fósseis, que são um recurso natural não renovável. Já na eólica, utiliza o ar, que é recurso natural renovável. Não emite gases poluentes na atmosfera terrestre. Quais são as desvantagens? Poluição sonora pode interferir nas ondas de rádio e de televisão. Agora, na termoelétrica, não emite gases poluentes na atmosfera. Mas quais são as desvantagens? Produção de resíduos, Pedro, radioativos, risco de acidente radioativo, como esse que estávamos falando. Utiliza materiais como urânio, que é um recurso natural não renovável. Então, passem os marcadores de textos nas vantagens e nas desvantagens, ok? Vamos lá. Ok. Olha, tem alguém com o telefone ligado aí, gente? Com barulho aí de zap, por favor. Contribua com a aula. Contribuam com a aula. Tá bom, meu amor, tá bom. Na página 231, temos lá atividades em aula. Em aula, em aula 110920. 110920. Olha só, gente. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa, tá? Sobre a dúvida de Pedro, que poderia ser a dúvida de... Até da Tia Janete ou de outros colegas. Peguem a agenda de vocês. Peguem lá a agenda de vocês. E anote lá como a Tia Janete chegou a esse caso, né? Para que vocês possam terminar a leitura, se quiserem, também em casa. Né? Anotem aí. No Google, tá? Como o Brasil sofreu... O pior acidente... Como o Brasil sofreu... Verediano, tem que ser um pouquinho mais rápido, amada. Como o Brasil sofreu... O pior acidente radioativo... Uma palavra só. Como o Brasil sofreu... O pior acidente radioativo... Ocorrido... 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 Fora de uma instalação... Fora de uma instalação... Vou repetir. Como o Brasil sofreu... O pior acidente radioativo... Ocorrido... 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 Fora de uma instalação... Nuclear... No mundo... Não... Agenda não... Agenda só após o intervalo... Ou no finalzinho da aula... Eu avisei isso no início da aula... Como o Brasil sofreu... O pior acidente radioativo... Ocorrido... Ocorrido... Fora de uma instalação... Nuclear... No mundo... Quando vocês colocarem... Essa frase lá no Google... Vai abrir... Esse caso... Ok? Vamos lá? Tia, pode repetir? Como o Brasil sofreu... O pior acidente... Radioativo... Ocorrido... Fora de uma instalação... Nuclear... No mundo... Para vocês verem... Que nós não podemos ter acesso... A algo que desconhecemos... O que é desconhecido para nós... Né? Mas também pela falta de informação... Essas pessoas... Né? Que entraram... Né? Lá... E retiraram... Esse aparelho de lá... Elas também não sabiam... Como ia... Por... É... E de repente... Gente... Por não saber... Né? Causou... Esse acidente... Então vamos voltar ao nosso modo... Página 231... Ao lado de atividades... Em aula... 110920... Olhem bem a imagem... Pedro pegou seu carrinho de controle remoto para brincar... É, Pedro... Pode ser você... Mas... Ao acionar o botão para ligá-lo... Percebeu que o brinquedo não funcionava... Então... Pedro abriu o compartimento das pilhas... E verificou que ele estava vazio... Se ele tem que ter... Né? Como uso... A pilha... Como ele não tinha pilha... Ele iria funcionar? De maneira alguma... Ele iria funcionar, né? Ah... Qual é a função das pilhas no carrinho de Pedro? Fazer o carrinho funcionar... Também... Gerar energia elétrica... Gerar energia... Vocês viram, né? Ouviram, né? Que na leitura nós falamos que a pilha... Ela gera um tipo de energia elétrica... Para funcionar, né? Para alguns aparelhos poderem funcionar... Então... Gerar energia elétrica... Para o funcionamento do carrinho... É na página 231... 1A... Gerar energia elétrica... Para o funcionamento do carrinho... Ponto... Vou repetir... Vou repetir... Gerar energia elétrica... Para o funcionamento do carrinho... Ponto... Na letra B... Temos assim... Pedro foi com seu pai... Ao supermercado... Oi... 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 Gerar energia elétrica... Para o funcionamento do carrinho... Pedro foi com seu pai... Ao supermercado... Para comprar pilhas novas para o carrinho... Qual cuidado eles devem ter... Ao comprar as pilhas... Para que o carrinho funcione... Corretamente... Não... É a pilha certa... A pilha certa... Isso mesmo... A pilha certa... Quem falou? Daniel... Daniel... Também... A verediana também falou... Então... Eles devem comprar... Vamos lá... Diminuam a letra... Tá... Eles devem comprar as pilhas... Com o tamanho correto... Eles devem comprar as pilhas... Com o tamanho correto... Vírgula... Pois... P-O-I-S... Pois... Esses geradores... Pode repetir, Tia... Eles devem... Ó, gente... Vamos fazer uma coisa... Vamos combinar uma coisa... Primeiro ouçam... Memorizem... E depois escrevam... Ok? Eles devem comprar as pilhas... Com o tamanho correto... Vírgula... Pois... P-O-I-S... Esses geradores... Apresentam... Pois... Esses geradores... Apresentam... Tamanhos... Diferentes... Pois... Esses geradores... Apresentam... Tamanhos... Diferentes... Pois... Esses geradores... Apresentam... Tamanhos... Diferentes... Para, a palavra que eu vou falar, ela não tem o i, ela tem só o sonzinho do i após a consoante p, tá? O sonzinho é mudo, na escrita ele não aparece, mas a gente pronuncia. Para se adaptar, o pi não tem o i, adaptar, para se adaptar. Para se adaptar aos aparelhos elétricos. Vou repetir, eles devem comprar as pilhas com o tamanho correto, vírgula. Pois esses geradores apresentam tamanhos diferentes para se adaptar aos aparelhos elétricos. Bom, pode ir para a próxima, Tia. É lógico que você, ao perceber o tamanho do aparelho que você tem e que está necessitando de pilhas ou baterias, né? Não ocorre só com pilhas, com as baterias também. Eu não posso pegar uma pilha do tamanho do meu medidor da taxa de diabetes e colocar no meu relógio. Não cabe. Então, por isso é que tem que ser de acordo com aquele aparelho, com o instrumento que você vai utilizar. Ok? Ok. Oi. Pode repetir depois de adaptar? Aos aparelhos elétricos. Na letra C diz assim. Ao colocar as pilhas no carrinho, o que Pedro deve fazer para garantir que o brinquedo funcione? Vocês sabem que nas pilhas vem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. Em cada ponta. Então, vocês têm que olhar no aparelho, porque eu já percebi que em cada aparelho tem lá mostrando. É, para que lado você tem que colocar a pilha, né? Você não pode colocar o lado que está o sinalzinho de menos virado para o lado que está o sinalzinho de mais, né? Não vai gerar a energia elétrica, porque esse aparelho precisa. Ok, gente? Ok. Tem mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo, eu não entendo, a hora passa, né? Aí, gente, o que eu estou falando, vocês não conseguem ouvir? Não, não ria não, Letícia, é sério. A nossa aura, ela é regida com responsabilidade. A tia Janete não está aqui falando gracinha para ninguém ficar rindo. Você me desculpe falar assim com você, amada. Você me desculpe. Nós estamos tratando de um assunto sério, eu estou falando. Nós estamos tratando de um assunto sério, meu amor. Ok? Não fique triste com a tia Janete. Aí, você vai e fecha a câmera. Não vai resolver o seu problema. Eu sinto muito, gente. Olha só. Ah, que boa. Não sei se vocês já perceberam. Eu trago muita responsabilidade com seriedade no meu trabalho. Então, ao falar aqui para vocês, eu tenho que ter determinação e responsabilidade com o meu trabalho. Eu não estou aqui diante de vocês, nesse horário, para falar algum tipo de gracinha, para que vocês possam estar rindo do meu trabalho. Não é só meu trabalho. É um trabalho também para vocês. Então, eu quero mais responsabilidade da parte de alguns alunos aí. Me desculpem falar assim. Vocês estão numa fase que vocês já sabem o que é certo e o que é errado. Nossa aula, gente, é o futuro de vocês acontecendo. Vocês concordam com a tia Janete? Eu não estou aqui destratando o meu aluno com palavras. Eu não estou e eu não faço isso. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito educada. Eu não destrato o meu aluno. Mas eu quero responsabilidade na minha aula. Fechar a câmera não resolve o problema. Vamos continuar? Vou repetir a letra B para o colega que pediu. Eles devem comprar as pilhas com o tamanho correto, vírgula. Pois esses geradores apresentam tamanhos diferentes para se adaptar aos aparelhos elétricos. Ok? Vamos fazer uma pequena pausa. Já são 9h01, está na hora do intervalo de vocês. Voltaremos 9h11. Ok, gente? Por favor, não atrasem, tá? Eu vou começar 9h11. A próxima intervalo você pode repetir, Adina? Repito sim, meu querido.